Esse minifilme deu a atualização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. A última lembrança que eu tenho do mundo exterior. Foi quando eu saí com a minha mãe pela primeira vez. Eu era muito nova quando isso aconteceu, mas ainda me lembro perfeitamente. Agora que ela não está mais aqui, eu preciso assumir toda a responsabilidade sozinha. Por ser princesa do sol. Papai! Estava à minha procura? Estava sim, filha. Para lhe avisar que sairei em uma viagem novamente. E você terá que cuidar do reino em minha ausência. O quê? Outra vez, papai? Sim, é uma viagem de negócios. Não vou demorar. Eu sairei amanhã cedo. Por isso você vai tomar o café da manhã sozinha. Papai não vai demorar, minha princesa. Está certo. Em momentos assim, eu sinto falta da mamãe. Se ela estivesse aqui... Eu não cuidaria do reino sozinha. Ela estaria aqui comigo. Não acredito que o papai vai viajar novamente. Tenho certeza que ele vai demorar como na última vez. Quem será essa hora? Pode entrar. Oi, Rico. E aí, como você está? Um pouco triste. Eu fiquei sabendo o que aconteceu. Você deve estar bem mal pela viagem do seu pai até o Reino das Sombras, não é? Reino das Sombras? É pra lá que meu pai está indo. Não vou deixá-lo ir. Calma, Sweden. Como eu posso ficar calma, Rico? Esse povo é do mal. A última vez que meus pais estiveram lá, minha mãe foi morta. Eles nos odeiam. Por isso eu não vou deixar meu pai ir até aquele lugar. Eu é quem vou. Você está se precipitando, Sweden. Eu acho melhor você conversar com seu pai e pedir para que ele não vá. Você não entende. Ele é teimoso. Não vai deixar de ir. E eu já estou decidida, Rico. Eu vou até o Reino das Sombras. Não tente me impedir. Eu não vou impedir. Eu vou com você. Eu não me perdoaria se algo acontecesse com você durante o trajeto. Obrigada, Rico. Por isso você é meu melhor amigo. Como o papai ia sair pela manhã, nós vamos hoje. Vou apenas pegar algumas coisas necessárias. Está certo. Eu também vou pegar algumas coisas para irmos. Escreva um bilhete para o seu pai, Sweden. Para que ele não fique tão preocupado. Ok. Eu já volto. Eu vou ir arrumar minhas coisas. Prontinho. Eu já tenho o que eu preciso. Papai, estou indo até o Reino das Sombras em seu lugar. Por favor, não se preocupe, pois meu melhor amigo, Rico, o filho de um dos seus guardas, irá comigo. Assim que resolver tudo, estarei de volta. Eu te amo. Sweden. Está tudo pronto, Rico? Está sim. Inclusive, eu já sei um ótimo lugar para passarmos a noite. Após saímos do Reino e caminhamos por alguns minutos na floresta, Rico e eu fomos até um lugar onde passaríamos a noite. Que era uma casinha abandonada. Você pode ficar no colchonete. Eu durmo nesse tapete. Essas maçãs são muito boas. Como bastante, porque ainda temos um longo caminho até a cidade mais próxima. Após caminhamos durante algumas horas pela floresta, nós finalmente chegamos em um vilarejo. E estou morta de sede. Você é muito mole, Siren. Não tenho culpa. Não sou acostumada com esse tipo de coisa. Vamos. Tem uma taverna logo ali. Matou essa sede? Sim. Então agora precisamos falar sobre o que fazer. Eu não faço ideia de como chegar no Reino das Sombras. O duro é que eu também não. Na verdade, é a primeira vez em que eu saí de séculos. Depois que minha mãe morreu, eu nunca mais saí para fora do reino. Isso tudo é novo para mim. É verdade, né? Você raramente saia do castelo. Então precisamos encontrar um guia. Alguém que consiga nos levar até lá. Que tal darmos uma volta pela cidade para ver se encontramos alguém? Ache uma boa. Vamos lá. Ei, esperem. Eu ouvi a conversa de vocês dois lá dentro. E eu sei como chegar no Reino das Sombras. Sério? Que incrível! Então você pode nos ajudar? Se vocês quiserem, eu os guio até lá. Eu estava justamente indo para lá porque eu sou um viajante. Eu já conheci vários lugares. E podemos ir até lá com facilidade. Que inveja. Eu nunca conheci lugar algum. Bom, se quiser eu posso apresentar a cidade para vocês. Seria ótimo, não é, Rico? Sim, assim você pode conhecer a cidade, Sweden. Passamos a semana explorando a cidade. Eu e Rico decidimos deixar que Trevor, o viajante, nos mostrasse o vilarejo. Para então, podemos seguir viagem. Durante todas as semanas ficamos abrigadas em uma pousada na qual Trevor dizia sempre ficar quando vinha para o vilarejo. Era um lugar muito agradável. Não consigo dormir. Acho que vou dar uma volta. Oh, Trevor! O que você está fazendo sozinho aqui essa hora? Ah, eu saí um pouco para pensar. Não estava conseguindo dormir. E você? Exatamente a mesma coisa. Estou sentindo saudade do reino e do meu pai. Fico pensando se fiz a escolha certa em sair do reino. Você gosta bastante de lá, não é? Gosto sim. Meu reino e meu pai são tudo o que eu tenho. Eu queria gostar sim do meu também. Mas é difícil quando eu tenho um pai como o meu. Ele é a pessoa mais ruim que você possa imaginar. O que ele tem coragem de fazer apenas por diversão é horrível. Eu queria ter um pai como o seu, Suíren. Não fique assim, Trevor. Assim como você. Minha mãe também se foi. E eu queria ser forte como você. E encarar isso de cabeça erguida. Mas a solução que eu encontrei foi fugir de casa e passar a vida viajando por lugares diferentes. Desculpe estar te contando isso. Eu gostaria de desabafar com alguém. Está tudo bem, Trevor. De certa forma, estou feliz que você está se abrindo comigo. Eu sinto que posso confiar em você. Eu também sinto algo quando estamos juntos. Eu... Eu queria te convidar para um festival que vai ter amanhã. O que você acha? Sério? Eu sempre tive vontade de ir em um futebol. É claro que eu aceito. Que bom. Então saímos amanhã ao fim da tarde. Vamos entrar? Está ficando frio aqui. Como você acha que estou, Rico? Eu já te disse. Você está muito bonita. O Trevor vai amar, viu? Você acha? Claro que sim. Ele já está caidinho por você, não vê? Agora só resta saber se você também está. Meu coração bate mais rápido quando estou com ele. Então você já se apaixonou? Pode apostar. Depois do primeiro badum, já era. É, foi assim que aconteceu comigo e a Nana. Depois do primeiro badum, eu já estava caidinho por ela, viu? Será que ela vem? Eu já estava caindo. Eu já está caindo. Eu já estou caindo. Eu já estou caindo. bonito. Vamos aproveitar o festival? Vamos. Que experimenta isso? É delicioso. O que acha de irmos até o tempo dos desejos? Eu sempre quis ir em um. Podemos ir. O que acha de irmos? Vamos terminar minha missão e trazer paz para o meu reino. Eu desejo que eu possa ajudá-la a cumprir essa missão. Vamos na roda gigante, Trevor. Obrigada por essa noite, Trevor. Está sendo incrível. Ainda não acabou. Está na hora dos fogos e artifício. Pronto. Aqui é um ótimo lugar para vermos os fogos. E estamos sozinhos também. Eu te chamei aqui hoje para te falar uma coisa. Eu gosto de você, Sweden. Eu vou sair para comprar café da manhã enquanto os outros estão dormindo. Essa não. Essa não. Eu preciso avisar a Suíren e o Rico. É o Trevor. Temos problemas. Precisamos ir. Assim que Trevor nos avisou sobre os guardas da luz que estavam aqui, rapidamente fizemos as malas e saímos da cidade. Estamos longe o suficiente. Eu acho que posso mostrar um mapa pra vocês que fiz pra nossa viagem. Nós estamos aqui. Precisamos passar pelas montanhas. Depois para a ilha e floresta encantada. Então, o reino das sombras. A nossa viagem está apenas começando, amigos. Nós passamos pelas montanhas. Passamos também pelas ilhas. Até chegarmos na floresta encantada. Finalmente chegamos. Vamos descansar. Pegamos o portal para o reino das sombras amanhã. Ele está ali. Preciso falar com ele. Oi, meu amor. Oi, princesa. Nós precisamos conversar. A razão pela qual eu queria conversar com o Trevor era séria. A viagem toda, ele estava preocupado sobre o Trevor chegando ao reino das sombras. E cada local que passávamos, só o gusto se aumentava. Por isso, resolvi questionar a ele sobre o que estava acontecendo. Acredito que seja a hora de falar sobre isso. Eu queria contar pra vocês antes. Mas tive medo que você me odiasse... Suírem. Eu sou filho do rei das sombras. Por favor, não me odeie. Você é a única pessoa que eu tenho agora. Eu não sou uma pessoa ruim como meu pai. Eu não te odeio. E nunca vou te odiar. Fica tranquilo. Mas eu quero que me prometa algo. O quê? Tente se aceitar como seu pai quando chegarmos. Ele não pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas ele faz parte da sua família. E tenho certeza que ele te ama. Tudo bem. Eu sabia que você era uma boa pessoa, Trevor. Você é quem é uma boa pessoa. Querendo sempre o bem de todos. Eu te admiro muito por isso. Depois de Trevor ter me contado a verdade, eu passei a confiar mais nele e mudei totalmente a visão que eu tinha sobre as pessoas do reino das sombras. No final de contas, deduzi que nem todos deveriam ser ruins. Estão prontos? Sim. Então vamos. Rei das sombras. Vamos. É por aqui. É bem aqui. Kiko, você fica. Suiren e eu vamos encontrar o meu pai. Esse lugar é o mesmo desde que eu fui embora. Você vai na frente. Eu ainda não estou preparado para vê-lo depois de tanto tempo. Ele está atrás desta porta. No seu trono, provavelmente. Não se preocupe. Se algo acontecer, eu estou aqui para te proteger. Rei das sombras? Sou eu mesmo. O que deseja? Meu nome é Suiren e sou princesa do reino da luz. Eu vim para um acordo de paz. Um acordo de paz? Mas nossos reinos não estão mais em guerra. Mas o senhor pediu para que meu pai viesse. Achei que queria confrontá-lo pessoalmente. Nada disso. A razão pela qual eu chamei o seu pai aqui foi outra. Estávamos pensando em unir os reinos através de uma ponte. Nós não estamos em guerra há um bom tempo. Desde que minha esposa se foi e meu filho fugiu, eu me tornei uma pessoa diferente. Meu povo e eu deixamos de ser pessoas más. A única coisa que eu queria nesse momento era minha família de volta. Isso é verdade, papai? Isso é verdade? Trevor? Naquele momento, o rei das sombras, ainda chocado com a volta de Trevor, o contou tudo o que havia passado depois que ele tinha fugido e que havia se tornado um rei e uma pessoa melhor. Os dois fizeram as pazes e eu pude finalmente me sentir livre para voltar ao meu reino com certeza de que havia cumprido minha missão. Dias depois, eu e Rico voltamos para o reino. Ele reencontrou a Nana, sua namorada. Eu pude reencontrar o papai e explicar o que aconteceu a ele. E também... O rei das sombras vinha nos visitar frequentemente. E o Trevor também, é claro. A ponte entre os dois reinos foi construída. E Trevor passou a mim todos os dias. Sabe, eu acho que eu devo muito a você. Por quê? Porque você me faz uma pessoa melhor. Depois que eu te conheci, só coisas boas aconteceram comigo. Você, você é a luz. Você é como uma luz para mim. Você é a minha luz, Sweden. E aí, vocês estão tão bem. Obrigado por assistir aqui do canal. Beijo! Now I'm finally right here with you